...de lei marcial para um bilhão de pessoas. Eles estão putos com o assassinato do Jin Jin. Quem era ele, senhor? Ele estava rumo à presidência. Um progressista. Pressionou o governo pela transparência, justiça e liberdade de expressão. O almirante Shang não convenceu a poucos que nós matamos o senhor Jin. Se detonarem sua operação, o Shang vai ter a desculpa de que precisa para canalizar todo o ódio e o rancor num alvo real. Aí vai ser guerra. Sua tarefa é tirar os VIPs das torres e ouçam-se salvos. O resgate será coordenado por um agente secreto chamado Laszlo W. Kovic. Aviso importante. Só atirem, se for necessário. Hacker, o Sargento Dunn achou que você era o homem para liderar a equipe e dar ordens caso alguma coisa acontecesse. A perda dele é, no mínimo, trágica. Que eu não me arrependa a honrar a última decisão dele. Faça a coisa certa. Vou e subi o radar. Sem espaço para erros, pessoal. Espero que nada aconteça com o carro. Relaxa, mano. Vai dar tudo certo. Você ligou para a mulher do Dunn? Ainda não sei o que eu vou fazer, Pac. Pô, o que eu vou falar? Ele não teve uma morte tranquila e eu não vou mentir sobre isso. Alisson! Desculpa, moça. Caralho, essa porta está toda fudida. A polícia está nervosa. É só dirigir, passando pela confusão e pegar o prêmio, não é não? Bezinha, né? Espeta, né, wrecker? Merda, um cafezinho. É muito bem agora, hein? Ei, eu não estaria motorizando na área. Entendido. Acho que esses putos estão me manjando. Naturalidade. Natural? Ouviu essa merda, Hack? Porra, eu tenho cara de chinês, Pac. Alguém já está vendo o prédio? Não vamos alugar nenhum a menos que descubra como sair daqui. O quê? Vira à esquerda. À esquerda aqui. Passando. Acho que a gente está bem. Estou vendo o prédio daqui. Qual andar que a gente vai? Quantos VIPs o Garrison disse que tinha? Três com o Kovic? Kovic, meus nativos. Ei, ei. Ei, calma. Muito calma. Vira à esquerda. O prédio está à esquerda. Merda, estamos presos. Vamos sair do carro, pessoal. Continuamos a pé. Entendi. Vamos lá, Hedley. Cara, o carro. Não está. Action. Deixa eu ver. Senhoras e senhores, vamos lá. O que a gente vai fazer? Ainda não tem uma? Você ouve? Relaxa, pai. A gente vai levar de satélite ao palco. Deixa comigo. A gente vai levar de satélite ao palco. Dá para ter uma visão de que tem atleta. Aquele helicóptero parece coisa burra. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente vai levar de satélite ao palco. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Travessa. Vem se o suficiente. Se os meninos não viram isso, podem não ter visto outras coisas. Temos que avisá-los. Fortaleza, lado de 4, mensagem, campo. Fortaleza na escuta. Relatório de situação. Grande afirmamento dos soldados chineses em volta do ponto alto. Aparecem operações especiais. Número ainda desconhecido, campo. Entendido. Procedam como necessário e tirem eles de lá rápido. Desligam. Entendido. Partido desligando. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem! Vem, vem! O sacão parece limpo. O ventilador tá aqui. Chama o elevador. Vamos, recar. Vamos ver o que a gente quer. Prepara. Que porra é essa? Lançador de coquetel? Leva a gente pro hotel. Eu não tô vendo. Os Zip estão no último andar. Sky Bar, Sky Bridge, só bem. Sky Bar, sempre na porra do teto. Você tem que ligar pra esposa do Dom. Tá, sei. Aqui. Fecha a porra da porra! Vem morrer! Que merda. Acho que invadimos a porra da China. Nós não vamos nessa rota pra sair. Temos outra opção? Não. Fica alerta. Tá tudo no link. Iris, Rick, vejam isso. O que você está esperando? O que você está esperando? O que você está esperando? Fiu? Fogo de supressão 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 Não, 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 não! Não, 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 não! 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 Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! 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 Não, não, não! 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 Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos encontrar o Kovic e os Pips no quarto 38. Vai, vai. 41º andar. Prontos. Minha, nossa. Nossos rips. 38. É o nosso quarto. Ai, dentro da porra. Tem ninguém vivo lá. Vocês estão atrasados. Leva tempo para atirar por uma equipe de busca ou subir no prédio. Por que você acha que eu troquei de quarto? Se você pode se mexer, é convívio. Por que precisa de nós? Atravessar o salão é mais fácil que atravessar a rua. Vem aqui! Vem, Rick. Cadê o carro? Não podemos ir na rua. Está lotado de militares chineses. Simplesmente perfeito. Quem são os vips? Eles são gente muito importante. A mulher e o marido. Vamos tirá-los. São os e salvos. É tudo o que precisam saber. Sou a Hana. Esse é o meu marido. Obrigada por vir. Desculpe, senhora. Senhora. Vocês falam a minha língua? O senhor está bem? Consegue andar? O meu marido está ferido. Precisa descansar. Negativo. Sem descanso. Vem helicópteros no telhado. Saindo já. Aí nós subimos. O quê? Pode ficar. Eu sei pilotar. Queira ou não queira, o plano é esse. Tem outra opção, sargento? Vamos roubar o helicóptero agora. Acabou aí. Meu marido precisa de cuidados. Toda essa violência? Onde você vai chegar, sargento? Não foi isso. Que bom que você veio, sargento. Estou muito feliz por você estar aqui. Vamos embora. Anda. Vai. 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 Se abaixa. Fica junto. Vamos lá, hacker. Se isso for funcionar, estamos fodidos. Temos muita escolha agora. Liberem o caminho. Senhor, senhora, esperem aqui. Beleza, vamos subir. Sargento hacker, proteja o helicóptero. Cuidado, hacker. Eu não consigo mirar esses filhos da puta. Vamos acabar loucos com isso. Cuidado, tirando o helicóptero. Ah! Acabou aí com o helicóptero, hack! Porém, contra o helicóptero! Ah! 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 Temos o helicóptero! Ah! Oh, yeah, whore. Well, you don't laugh! Ah! 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 Olha o helicóptero, hack! Caiu! Proteja-o! O helicóptero está protegido? Vai, ele tem que hack! Anda, hack! Voltamos! Porra! Todo mundo a bordo! Agora! Vai, vai, anda! Vem, vem! O que você tem que ganhar? Vai, vai, vai! Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa! Ah! Ah! Não! Eu estou matando! Eu estou matando! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Não tem mais de vocês! Porra! É nada de ideia, Kupi! Vamos nessa! 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 mano cá não soa vamos nessa, vamos nessa pra achar lá o que for matido? eu também vamos lá Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vamos lá, vamos lá! Porra, merda! Fizé com ele! Foda-se! 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 Fica abatido! Eu tô aqui! Vamo mais! Foda-se! Foda-se! Acabou! Porra, merda, acabei de subir! Foda-se! Pega ele! Já é um porra, que ainda não sou! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?